Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar virando uma espiã e vou estar espionando as pessoas aqui no Brookhaven, gente. Eu já fiz um vídeo desses aqui no canal faz um tempo e eu resolvi fazer de novo, gente, pra estar vendo aqui, né, o que o povo do Brookhaven fica fazendo nas casas. Então, né, vamos ver o RP deles, a rotina deles. Então, gente, ó, bora lá e já deixa o seu like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Pessoal, já acabei aqui de fazer a minha skin de espiã e ficou bem soft, gente, olha isso. Tá incrível. Agora sim eu já posso estar espionando o povo aqui do Brookhaven, então bora lá. Gente, eu achei essa casa aqui e eu vi que tem uma menina loira lá dentro. Então, vamos ali ver, né, o que é aquilo, gente. Uma menina com uma placa e uma bacon. Tá, eu vou pegar o binóculo agora, né, e uns itens de espião. Vou pegar o binóculo, isso daqui, né, o nosso radinho. Olha isso, gente, que profissional que eu tô. Não, gente, eu tô muito profissional. Olha isso. Gente, tô muito pra hoje. Meu Deus, uma menina, gente. Tá, não vem aqui, menina. Tá, tá tudo bem. Gente, eu fui descoberta. Sai, menina, sai, eu não tô fazendo nada, tá? Tchau. Gente, eu entrei. Nossa, eu entrei na casa, nem vi. Eu só tava tentando fugir da menina, gente. Tá, eu vou rastejar aqui, ó. Não é rastejar, é meio que andar bem de fininho assim. Tá, bem de boa por enquanto. A menininha falou alguma coisa, gente. Deixa eu ver aqui. Ela falou quem. Quem, oi. Eu não entendi, gente. Eu não entendi nada. Mas tudo bem. Será que o invó da casa, gente, ou ficou aqui? Eu acho que eu vou ficar mais ou menos aqui em cima, ó. Um pouquinho longe pra elas não acabarem me vendo. Tá, a menininha tá ali bem de boa, né? Eu acho que a mãe dela tá off, gente. Eu acho que a loira é a mãe dela e ela tá off. É, gente, a mãe dela tá off. Então, isso é ótimo, gente, pra gente poder sair invadindo. Isso é muito bom. Bora invadir, gente. Bora invadir. Já que a mãe dela tá off, vamos invadir antes que a mãe dela saia do off, né, gente? Então, eu já vou ficar aqui pequenininha. Aqui. Pronto. Agora pegar o saco. Invadir. Pela parede não vai. Gente, é horrível. Porque não vai pela parede. Se fosse pela parede ia ser melhor. Tá, eu vou tentar vir por aqui. Na garagem, na garagem. Deu, gente. Consegui. Consegui me esconder a tempo. Tá bom, gente. Deixa eu ficar grande agora. Agora. Pronto. Tá, deixa eu ver ali. Tá, não tem ninguém ali. Só a mãe dela que tá off. E eu acho que a menininha foi lá pro quarto dela, gente. Porque eu não tô vendo ela ali, não. Tá, gente. Bora lá, né? Eu vou vir aqui de novo com esse negócio aqui, ó. De rastejar. Não é rastejar. Gente, eu falei errado de novo. É esse negócio aqui de andar bem de fininho, assim. Agora vamos ali, né? Tá, a menina não... Ai, a menina tá ali. A menina tava ali. Tá na porta. Menina. Eu não estou aqui. Tá bom, menina. Ai, meu Deus. Imagina se ela vem aqui, gente. Meu Deus. Eu tô aqui com o radinho, né? Bem de boa. De boa nada, gente. Eu tô com medo dela vir aqui. Tá, ela tá ali andando. Ô, menina. O que que tá fazendo? Tá, por enquanto, né? O meu trabalho aqui é espionar o RP das pessoas. E é isso que eu tô fazendo, gente. Ai, meu Deus. A menina tá bem do meu lado. Gente, ela vai me ver. Não, pode dar ruim. Gente, sério. Eu não sou uma boa espia, não. Gente, no vídeo de espia que eu fiz aquela vez, também fui descoberta várias vezes. E deu bem ruim. Fui descoberta, né, gente? Vocês viram. Quem viu o vídeo sabe que eu fui descoberta. Ai, meu Deus. A menina botou uma barraca no meio da casa. Meu Deus. Eu não sei o que que essa menina tá fazendo. Tá, ela botou um negócio ali. A mãe dela saiu do off. A mãe dela saiu, gente. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Tá, eu vou ficar aqui por enquanto. Pra não ser descoberta. Lag. O que que é lag, menina? Ai, gente. Eu não entendo essa língua delas. Eu não entendo espanhol, não, gente. Lag. Não sei o que que é lag. Tá, o que ela botou ali. O que é isso? Eu também me pergunto, garota. O que que é isso? A menina colocando uma barraca aqui no meio da casa. Vai brincar de acampar? Tá, gente. Chega disso. Vamos lá pra cima, né? Pra ver se elas vão vir dormir. Porque se elas virem dormir, eu vou já tá aqui, né? Pronta pra espionar elas. Tá, eu vou ficar aqui esperando. Tem ninguém aqui, gente. O que elas tão fazendo? Eu vou ter que vir aqui ver. Irra, vem. Filha, vem. Onde é que elas vão? Gente, é a menina ali comendo chocolate. Ô, menina, me dá um pedacinho aí do seu chocolate, por favor. Sério, você é espiã da trabalho, então eu mereço, né? O que ela tá fazendo? Dá permissão? Ela tá pedindo permissão pra filha? Gente, ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela me viu. Já era. Já era. Corre, corre. Corre! Gente, cadê ela? Sumiu? Tá na porta. Gente, deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim. Gente, eu não sou uma espia comum. Eu sou uma espia atrapalhada, tá bom? Eu não sou uma espia boa, gente. Dessa vez eu vou rastejar aqui, ó. Porque rastejar não dá pra ver muito. Ai, meu Deus, que medo. Ela tá ali. Deu ruim. Me viram. Corre, gente, corre. Agora é salves quem puder. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Elas estão paradas ali. Ela disse que tem uma menina aqui. Ai, a porta tá trancada. Abre essa porta. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Corre. Eu vou me esconder aqui no banheiro. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tô escondida aqui, gente. Ai, meu Deus, que medo. Gente, socorro. Tá, despistei elas? Acho que sim, gente. Meu Deus, já tá ficando de manhã. Eu tô nessa casa ainda. Vamos ver se já tá aberta a porta. Ai, por favor que sim. Por favor que sim, tá aberta. Ai, gente, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, agora vamos pra outra casa, né, gente? Gente do céu, eu achei uma casa pegando fogo. Olha isso. Tem um monte de gente aqui em volta. Olhando a casa pegar fogo. Daqui a pouco vem o jornal do Brook aqui, gente. O jornal Brookhaven. Filma isso daqui. Meu Deus, gente. O que eu faço agora? Eu ajudo a apagar o fogo? É claro. Tá, eu vou ajudar a apagar o fogo, né? Vou invadir aqui a casa. E aproveito pra espionar, gente. Vamos ver, né? Tá, entrei. Vamos ver. Tá, deixaram ligado o negócio ali da fogueira. Não é fogueira, é churrasqueira. Ai, gente, não pode isso. Tá, já vou pegar um extintor. E vou ajudar aqui a apagar esse fogo, gente. Meu Deus. Tá, o fogo daqui já tá apagado. Agora tem mais lá ali. Na cozinha, tem na sala. Meu Deus, vai queimar tudo. Gente, eu sou espiã. Sim, mas eu sou humilde também. E eu ajudo a apagar fogo das casas, tá bom? Então, eu sou espiã barra bombeira, tá bom, gente? Então, vou ajudar aqui, né? A apagar esse fogo. Aproveitei que aí na piscina, entrou mais uma pessoa pra ajudar. A Stephanie. Olá, Stephanie. Muito obrigada por ajudar. Meu Deus. Aqui no banheiro tem mais fogo. Tá, já vou apagar aqui o fogo do banheiro. E tem mais fogo ali naquele quarto. Tá, mas a Stephanie tá aqui. Então, vou deixar a Stephanie apagar. Será que lá em cima tem fogo ainda, gente? Eu não sei. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Ali não tem fogo? Aqui? Aqui? Não tem. Tá, vambora. Aqui, gente, é dona da casa. Moça, eu apaguei o fogo da sua casa, tá bem? Eu e a Stephanie. Gente, ela me baniu. E eu ajudei ela. Eu tô passada, chocada. Eu não acredito. Gente, eu fui humilde com as pessoas. Eu fui humilde. E ainda me baniram. Bem-vindos ao Brook, gente. Essa é a vida do Brook, hein? Aff, mas tudo bem, né? Vamos pra outra casa. Gente, olha o que eu acabei de achar. Eu vim aqui nos apartamentos e tem uma menina aqui, deixa eu ver. Que a mãe dela chegou aqui. Não sei se é avó, não sei se é mãe. Eu acho que é a mãe dela, gente. A mãe dessa menina aqui, ó. Yasmin. Gente do céu, vamos ver. Isso daqui. E eu vou estar espionando elas, gente. Porque, ó, eu amei o RP delas. Então, eu vou espionar. Porque é isso que os espiões fazem, né, gente? Então, vamos ver aqui o que elas estão falando. Ela falou obrigada. Tem uma câmera ali. Gente, então, eu sou uma espia não preparada. Porque tem uma câmera filmando eu espionar as pessoas. Mas tudo bem. Fingi que eu quebrei aquela câmera, tá? A câmera não tá filmando nada. O que ela falou ali? Vamos entrar? A filha falou não. Nossa, coitada da velhinha. Deve tá morrendo de dor nas costas e a filha não deixa entrar. Ai, gente. O que essa filha tá fazendo com a mãe dela? Olha ali. Ela pegou uma mala. Pega aí a mala pra mãe. Ela disse sim. Nossa, falou não. Agora falou sim. Não tô entendendo. Tá, mas elas vão entrar. Tá, elas vão entrar em casa. E eu vou entrar junto. Mesmo que eu não more ali. Vamos ver. Tá, elas entraram. Ela falou casa bonita. Também achei. Também achei, velhinha. Achei a casa muito soft, muito bonita. Parece a casa da Barbie. Então, vamos entrar, né? Elas estão conversando. O que ela falou? Ela tá vendo se tá limpa. Gente, meu Deus. Amei o RP delas. Por isso que eu tô aqui espionando, tá bom? Vou me disfarçar aqui nesse negócio. Ah, vem. Ela me viu, gente. Corre. Ela me viu. Ela me viu. Ela me viu. Corre, 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 corre. Vou no banheiro. Gente, eu vou no banheiro onde tem a pia. Daí eu posso ficar dentro. Ai, que susto. Quase tive um ataque cardíaco agora. Gente, ela não veio aqui, né? Gente, é sério. Eu não tô brincando. Eu quase tive um ataque aqui. Tô surtando até agora. Gente, eu tô muito nervosa. Eu quase desmaiei com essa menina me seguindo. Meu Deus. Tá, ela parou de me seguir? Sim, ela parou. Tá, vamos ficar grande. E vamos espionar. Tá, vamos lá, né? Uma casa bem soft. O que ela tá falando? Pra ligar o negócio. Gente, eu não tô conseguindo ver tudo. Deixa eu ver no chat. Pra eu mostrar pras irmãs da igreja. Gente, meu Deus. Eu tô amando esse RP, gente. Tô amando. Tá, a vovózinha tá com um celular filmando. Peraí que eu vou aumentar a imagem aqui, gente. Com o binóculo. Olha, irmãs. Gente, meu Deus. O que ela vai falar? Ai, gente, ela saiu. Ela deve tá filmando a casa, gente. Tá, deixa eu vir aqui, ó. Anda bem de fininho. Deixa eu ver. Tá, elas tão ali no quarto. Deixa eu ver o que elas tão falando. Como a casa da minha fia e as minhas bonitas. Gente, é bonita mesmo. Eu amei, hein? Eu amei essa casa. Acho que eu vou roubar pra mim. Tô brincando, gente. Não roubem casas no Brook, tá? Mentira, roubem sim, tá? Só no Brook. No Brook pode. Na vida real, não. É feio. Tá, vamos ver aqui. Sorria, fia. Meu Deus, eu tô aqui bem exposta, né, gente? Quase que elas me viram aqui na porta. Sorria, fia. A menina nem tá sorrindo, gente. Deixa eu ver. Sim? Ela falou sim, não dá pra ver. Tá. Tá, elas tão ali bem de boa. E a menina tá olhando pra mim. Eu acho que ela não me viu, hein? Tá, espero que não. Tá, ela não me viu, não me viu. Tá, elas tão ali ainda conversando. Onde é o banheiro? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, é ela, me viu. Corre, corre de novo. Corre de novo. Ai, meu Deus. Gente, ela falou uma mulher. Gente, me viu. Me viu, corre. Deixa eu me esconder aqui. Nesse negócio. Ai, meu Deus. Me diz que elas não vão vir aqui nesse banheiro. Me diz que elas vão lá no outro banheiro. Por favor, vão no outro banheiro. Não vão nesse. Gente, tô surtando de novo. Ah, não. Elas vão vir aqui. Me viram, me viram. Gente, corre, corre. Ai, meu Deus. Ai, menina, corre. Ai, meu Deus. Onde é que eu vou no quarto? Aqui? Eu vou me esconder aqui. Ai, meu Deus. A véi... Gente, a véi é com machado. Meu Deus. A véi é com machado atrás de mim. Que doida. Gente, corre. Corre. Sério, corre. Corre. Eu vou botar até A no chat. Ai, meu Deus. Gente, ela me baneu. Eu vim parar do mercado. Meu Deus, gente. Sério. Morri. Gente, eu fui banida. Gente, dessa vez é a primeira vez que eu fui banida e eu não tô com raiva. Sério, gente, eu tô rindo. Eu amei o RP delas e eu fui banida. Mas achei muito engraçado a véi atrás de mim com machado. Então, amei, gente, tá? E eu espero que vocês tenham gostado também, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like e se inscrevam se forem novos no canal. Compartilhem o vídeo com os amigos de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.